Sérgio, me ajuda aí, é a quarta ou a quinta edição, é no Rio, 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 São Paulo, Fortaleza, Manaus, sexta edição. De tudo que eu pudesse dizer na minha vida, os caras representam tudo na minha vida. Fala, turma de Belém, isso aqui é o Sorriso Maroto, a gente já tá aqui hoje pra comemorar e cantar todas as luzes com vocês no Sorrisos Antigas. Recomemuração aos nossos 25 anos. Valeu, Belém. Tamo junto. O Sorriso Maroto vai ser frio, Belém. Calvindo! 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 O governo nunca tá frio, tá? Calvindo! Calvindo! Eu amo vocês, obrigada por tudo, por me fazer feliz. Enquanto não deixeir aí, Eu não sou mais pra mim, não vou, eu sou meu perigo. Eu sou mais pra mim, não vou, eu sou meu perigo. Eu não sou mais pra mim, não vou, eu sou meu perigo. Eu não sei que eu não sei, eu não sei. Eu vou ter que dar porrada. Quando der um intervalo. Eu tico armando a mano, mano, mano. Armando a mano ali, pô. Eu tô te dando porrada sem camisa pra tudo puxar na camisa. Que eu vou fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL